Oiê! E aí, pessoal, como que vocês estão? A gente vai dar uma olhada hoje a respeito de elogios secretos que você recebe das pessoas e você não sabe, né? Então a gente tem a pilha 1 aqui, eu até tampei o que tá escrito, então vocês vão ter que escolher mesmo pela cara das deusas aqui pra ver o que mais parece com vocês. Pilha 1, pilha 2, pilha 3, só escolher. Fósforo siderita, sodalita e quartzo cristal, ok? Pilha 1, pilha 2, pilha 3 e bora lá! Ó, o seu veio 2. Então aqui eu acho que você tem capacidade de perdoar as outras pessoas e você, eu acho que esse in between, é que você entende, ó, só a ambulância, eu espero passar. Aí, eu acho que aqui você também entende o que é você tá no 3D e também tá na espiritualidade, você vive entre mundos. Então parece ter uma intuição muito boa, eu vi 0101 e vi 011 também. E a pilha 1 aqui. Vamos ver o que mais. Que outros elogios aqui a galera da pilha 1 recebe? secretos. Que elogios aqui a galera da pilha 1 recebe secretamente. Que elogios aqui? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Elogios secretos que a galera da Pirião recebe. Tem muito disso aqui. Acho que é mais o blefe. Caiu defesa. Então, vamos lá, pilhão. Vou ler o que a galera que elogia os secretos você recebe sem saber. Você, apesar de tudo, eu acho que, assim, primeiro, você é uma pessoa um pouco teimosa, né? Você gruda, bota uma ideia na cabeça, você vai atrás. Então, eu senti muita energia de guerreiro, guerreira. Porque quando eu tava embaralhando também veio o cavaleiro de espadas e tal. E ali veio concentração. Você é uma pessoa concentrada. Se você bota as energias numa coisa, você pega e vai fazer. Entende? Você vai fazer. Você vai entregar. Então, você acha que é um portador de boas notícias. Você é, no geral, uma pessoa feliz com essa carta do sol aqui. E você botou uma parada na cabeça e você vai entregar. Parece que é uma pessoa que tem um projeto e faz o projeto, sabe? Mano, confio no fulano. Fulano entrega. Entrega. Aqui você entrega. Você serve, né? Fulano serviu. Entregou. Então, aqui você entrega as coisas. Prometeu, cumpriu. E você, apesar de tudo, dessa temosinha, né? Porque é uma pessoa que geralmente cisma com uma parada. Tem dificuldade de largar. Você tem dificuldade de largar. Você consegue olhar pra um outro lado se você é convencido. Entende? Se alguém te convence que você tava errado, você também pede desculpa. Você pede perdão ou coisas assim. Mesmo sendo uma pessoa mais pra termoso, temosa, tá? Eu acho que você consegue ver umas coisas de um outro olhar que não seja só seu também. Você é aberto em relação a isso. Você parece uma pessoa relaxada, ao mesmo tempo muito trabalhadora. Entendeu? Uma pessoa que trabalha muito. Você é uma pessoa que tá em busca do seu 10 de copas. Eu acho que é uma pessoa numa missão. Você tá indo atrás de uma missão. E você também se defende de quem tá contra você. De quem que não tá no seu... Sabe assim? Fulano tá uma pedra no caminho e eu acredito que você passa por cima dessa pedra, né? Então, as pessoas veem que você tá in between words. Você tá quase se tornando uma outra pessoa. Você tá quase chegando naquele patamar que você sonhou. Então, você é um homem, uma mulher, uma missão aqui. Aqui é a jornada do louco, aquela jornada do herói, né? Uma pessoa que tá se tornando alguém e tá concentrado, focado nisso. Então, você tem um foco ali pra você poder mudar, né? In between aqui, igual a Hecate. Né? Pra você mudar de mundo. Você é uma pessoa que tem discernimento. Então, você sabe separar o joio do trigo. Então, quer ser um amigo e quem ser o inimigo. E você tem defesa contra seus inimigos. Então, a pessoa que fica enchendo o saco ou longe de você, você usa umas máscaras pra ninguém te atingir. Pra você não... Cara, não sofrer mais problemas porque, assim, a sua jornada já parece difícil, entende? Parece que você já tá indo num lugar que é tão complexo. Ou, tipo, você quer um negócio tão grandioso que já é difícil a jornada em si. Você não precisa de menos, né? Você não precisa de mais complicação. Você não precisa de menos ajuda. Então, você corta as pessoas que não são legais com você. Agora, as pessoas que fecham com você, você fecha mesmo. Aqui, você é uma pessoa profunda, né? E você também não tem medo de entrar pra dentro e olhar pras suas emoções com essa carta de diving deep. E você é visto com muitos olhos de amor, né? Você parece uma pessoa amorosa. Deixa eu ver aqui o que mais pode cair sobre você. É, muito seguindo, né? A pessoa... Todo mundo tá vendo que você tá fazendo alguma coisa. Você tá seguindo algum fluxo. Você tá indo pra algum lugar. E a maioria das vezes, eu acho que você trabalha bem com as pessoas. Você segue o fluxo 7-7, né? Você tá seguindo o seu propósito de vida. As pessoas tão vendo. Então, você tá trabalhando pro seu propósito de vida. Tipo assim, nossa, ele é um homem numa missão. Ela é uma mulher numa missão. E aí, vai cortando quem não prestar no seu caminho. Então, você é uma pessoa amorosa. Às vezes, tá numa missão de amor, né? Você quer achar o amor da sua vida. Ou algo assim. E tá indo. Sendo guiado pela espiritualidade. E derrotando seus inimigos. Que não fizerem parte, né? Acceptance, né? Aceitando quem você é. Aceitando as outras pessoas também. Por mais que você pareça uma pessoa turrona, temosa. Você... Eu acho que é isso. Aceita as pessoas como elas são. Você tem essa... Também dá o braço a torcer. Apesar da teimosia, você tem esse outro lado. Você fornece perdão também. Falando machucou, tá arrependido. Beleza? Beleza. Né? E você também acha que pode ser que peça perdão. Se você errar. Né? Uma pessoa mais franca, assim. Eu acho que é esse tipo de elogio que você recebe. Uma pessoa guerreira, temosa. É... Sabe eliminar os inimigos. É focada. Concentrada. Aqueles que você fecha, você fecha mesmo. Né? São poucos, mas os bons. E você tá em busca da sua felicidade. Você vai achar. Você vai encontrar. E você tá bem... Tá bem com isso, sabe? Tá indo num passinho de cada vez e vai chegar lá. As pessoas sabem que você faz isso. É... Pra muitos, você... Tem essa capacidade de perdoar também. Ou até se auto-perdoar. Ou perdoar as outras pessoas. É visto como uma pessoa carinhosa e bondosa. E que tá fazendo alguma coisa. Você tá seguindo um caminho. Partindo pra ir pra algum lugar aí. A galera vê isso demais da conta. E guiado pela espiritualidade, né? Tanto que você escolheu uma pedra que é roxa e que fala sobre esse chakra coronário. Né? É isso, galera. Que eu tenho pra vocês. Então, vamos para a pilha 2. Que elogios secretos a galera da pilha 2 ouve constantemente. Assurance é segurança. Né? Asegurar. Acredito que aqui 0909, né? Começando aqui. Finalização de ciclo, né? Acredito que você é uma pessoa segura de si. Que não tem medo de cortar as outras pessoas da sua vida. Né? A gente tem essa... Literalmente essa pedra sodalita que é um azul escuro. É uma pedra de terceiro olho, né? Então, você pode ter uma visão. Tanto que tem uma pedra ali que também parece sodalita no olho dessa moça aqui, né? E uma lua. Eu acho que você acredita na sua intuição e vai com firme e força e vai formando o seu futuro, né? Muitos de vocês aqui são prósperas e abundantes também. São seguras e confiam nos seus mentores. Eu acho que a galera pode falar a respeito disso daí. Meu, como fulano tem certeza da vida, né? Tão segura de si. Galera da Pira 2 aqui. Que relogios secretos eles recebem. Não vou pegar. Eu falava pra não pegar. Tem muita carta repetida da outra porque eu não limpei. Por isso que demorou pra sair. Eu vou limpar na vela. Deixa eu limpar. Vamos lá. Limpa na vela a energia da Pira 1. Limpa a energia da Pira 1. Vambora. O que que relogios secretos a galera da Pira 2 recebe? Aí. Bora pega. Bora lá despegar. Vamos pegar. Aí. Aí. Me veio na cabeça. Você trabalha pra conseguir conquistar seus sonhos. e you succeed. E você consegue. E você consegue. E você consegue atingir seus sonhos. Que relogios secretos. Limpa. Limpa. Energia da Pira 1. Vamos lá. Que relogios secretos a galera da Pira 2 recebe? A mágica. A mágica. Limpa. 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 Que relogios secretos a galera da Pira 2 recebe? Vamos lá Filha das bruxas Literalmente, filha das bruxas Elogio secreto que você recebe Você é uma pessoa que transforma a vida das outras pessoas Transforma a vida das outras pessoas Você é poderosa Você é muito trabalhadora Me veio muitos de vocês, workaholic Trabalha muito, ajuda muita gente Você veio pra curar as outras pessoas Healing, você tem um potencial de cura E as outras pessoas veem isso Como fulana pode dar sua vida pra ajudar o próximo Você é mágica, você parece um anjo Na terra mesmo, tá vendo aqui Dando uma bola e tal Uma sereia fada com mago Segurando uma bola de luz As pessoas acham que é isso Muitos de vocês podem até fazer reiki Com as mãos Que tem essa bola de luz e tal Então as pessoas veem como você é ajuda Pediu ajuda, elas veem Você vem com a cavalaria Jorge sentou praça na cavalaria E aqui parece São Jorge também Alguns de vocês, se forem Filhos ou filhas de algum Estão recebendo essa mensagem Então aqui tá dizendo o que Pessoas Poderosas Pessoas Magas Pessoas Que sabem aquilo que fazem Pessoas bruxonas Então assim Mas é uma bruxa com discernimento Tipo isso que a galera faz A galera fala Tipo assim Olha, o fulano veio pra ajudar as outras pessoas Ela sabe o que é bom ou ruim Essa pessoa sabe As palavras certas pra falar Essa pessoa é harmônica É uma pessoa que É tipo um anjo na terra Né, mas muitos de vocês São vistos como magas mesmo É magia Sabe assim Mago Magia Magic Né, é isso Você é mágica E as pessoas acham que você é tipo A luz na terra Né, pra poder Ajudar as pessoas A se livrarem um pouco das sombras Você é assertiva Você é segura de si Então você ouve A sua espiritualidade A sua fé E trabalha nisso E você vai lá E ajuda as pessoas Pra muitos de vocês Você é tipo um choque Assim, né Tipo, meu irmão A pessoa volta a acreditar na humanidade Porque existem pessoas boas Como você É tipo isso E você vem pra ajudar mesmo Você é vista como excêntrica Excêntrica Magia Ponto fora da curva É você muito diferente Sabe Você é diferente E pra muitos Das pessoas Que são Às vezes são Bastante atraídas por você também Você pode ter uma beleza Mais angelical Né, parecer mais com um anjo Assim Mas de qualquer forma A atração vem da sua própria energia 15 e 15 É isso Você ajuda o próximo Não tem medo de ajudar o próximo Você veio na vida pra fazer isso E pra muitos de vocês também Sentir tipo Às vezes você puxa de terra Né Claro que aqui tem todos os elementos Mas aqui também tem Erva, né Às vezes você ajuda Fazendo poção Coisas assim É O que eu falei Reiki, poção Alguns leituras de carta São as mágicas mesmo Aqui Que mágica A energia ajuda os outros Sabe assim As outras pessoas no mundo E você Não tem medo de descobrir Novas coisas Sabe Você tem tanta segurança Em si mesma Que você não tem medo De aprender Né Aí me veio Sobre vidas passadas Quando eu olhei pra Juta aqui Sobre novas técnicas Né É o florescer Entender que você é diferente Tá tudo bem Né 1 1 11 11 11 11 Né Você sabe quem você é E muitos de vocês Muito trabalhadores aqui Trabalhadoras Trabalhador da luz mesmo Né A espiritualidade te ajudando Os mentores te ajudando A guiar o próximo A fazer com que o próximo Seja curado Cara Você faz muito trabalho Da luz mesmo Só que assim É Ao mesmo tempo que as pessoas Eu acho que alguns Podem ter medo Do seu poder Porque você é visto Como poderoso Poderosa Parece que é literalmente luz Que as pessoas veem Saindo da sua alma Sabe Você não tem Veja aí assim Uma veia má Em você E as pessoas veem Mas apesar de Poder ter medo Do seu poder Né Muitos de vocês Têm telepatia Com outras pessoas E você parece um sonho Pra muitas pessoas Né E parece que você também É abundante Porque se você é guiado Pelo seu coração Né E pelos seus mentores Você consegue aquilo Que você conquista Então as pessoas Resumindo Pra finalizar aqui Você é mágica E você ajuda Todo mundo que você pode 17, 17 Você é muito segura de si Por isso que você é abundante E consegue auxiliar O próximo também Aqui a sua ajuda É essencial Para a terra As pessoas veem Que você tá fazendo Um trabalho bonito Né Então olha Pra minhas parceiras Tarólogas aqui Que talvez tenham O canal Eu sei que vem Né O canal também Um beijo pra elas Mas é isso Exatamente Essa pilha aqui Você ajuda O próximo Alguns de vocês Também podem ser Enfermeiros Médicos Né Que fazem outro tipo De ajuda Às vezes física Mas a maioria Mas a maioria de vocês É mágica Tipo assim Mano Como que fulano Conseguiu me ajudar A me livrar desse trauma Ou de certas coisas Como que fulano Sabe de certas coisas Né Tem uma espécie de magia Também né Envolvida aqui Sobre o que é você Beleza Isso que eu tenho pra vocês Gente Vamos lá Você caiu com o time Né Esse Arian Rod Arian Rod Rod Sei lá É Essa Deus aí Que fala sobre o tempo Né A deusa do tempo Acho que você pode Ter um tempo Diferente das outras pessoas Ou Dar tempo ao tempo Ou você é muito rapidinho Muito devagar Né Se não me lembra Nossa pilha Sempre cai sobre isso Né A deusa do tempo A galera Da pilha 3 Que elogios Que eles recebem Secretos Elogios secretos Free spirit Vamos ver esse aqui A legislação Free spirit Ok Deixa eu limpar Vamos lá Limpa 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 Que elogios Secreta A galera Da pilha 3 É sério Me veio Na minha cabeça Tá ouvindo aqui A sua capacidade De autocura Cura do próprio eu Sabe assim E reenergização De você Nas suas células Sabe tipo Fênix Que nasce da cinza É aqui Essa pilha Na minha cabeça Veio bem isso mesmo Que você Consegue do nada Virar tudo Sabe assim No seu próprio tempo Você tem um tempo especial E você Não tem medo De olhar pra dentro E se autocurar Galera da pilha 3 Aqui Que elogios Secretos recebem Me veio amigo Amiga Você é muito amigo Amiga Parceira Quando você quer Vê quando você quer Amiga Com Ok, vamos lá Você passou por umas dificuldades na sua vida Muitas dificuldades Me veio advindas do destino mesmo Então alguns de vocês, por exemplo, nasceram em berço pobre Tem menos do que as outras pessoas Ou ficou com menos do nada Tipo, sei lá, tinha dinheiro, perdeu dinheiro Tinha emprego, perdeu emprego É uma falta, uma perda Mas que veio de algo do destino E as pessoas conseguem ver Tipo assim, olha, veio do nada Porque fulano, fulano precisava aprender Passar por certa lição, blá 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 Alguma coisa assim, tá? Alguma coisa que já veio destinada Você nasceu num lar mais pobre e as outras pessoas não Exemplo, tá? Alguma coisa de falta Outras pessoas tem, você nem tanto E você cura isso diariamente Você tem a capacidade de Não, me veio várias vezes a música da Beyoncé You won't break my soul You won't break my soul Nada vai quebrar a sua alma Nada vai quebrar a sua alma Então você é uma pessoa muito guerreira mesmo Você luta pelo aquilo que você acredita Você luta por você mesmo Por mais que você, às vezes, seja crítica Autocrítica Queira entregar o melhor Que, nossa, ele é 3, 3, né? Escolheu o número 3 Seja autocrítica, etc Você não desiste de você mesma, né? Tem uma inocência Perante você e a vida Então pode ser que você seja uma pessoa mais nova Então você tem um olhar inocente Perante as pessoas Então pode ser que você veja tudo colorido Ou tudo da hora, sabe assim? Você é uma pessoa É um espírito livre Ninguém consegue te prender E você é uma portadora de boas notícias também Você tenta evitar ao máximo o drama, né? Você não é uma pessoa muito dramática Cara, eu acho que você tem alguns medos Você tem algumas travas Mas você sempre disposta Com muita força Eu acho que superar esses obstáculos Então aqui eu acho que esse negócio Dessa autoconfiança E a não desistência Em quem você acredita que é Então você confia em você mesma No sentido de Não, a gente vai levantar Já aconteceu isso de novo, né? Outra vez a gente vai Me ver aqui Vamos rejuvenescer Vamos levantar a poeira Bater e sacudir e vambora As suas intenções são claras aqui Você é meio assim Cristalina, né? E esse quarto suma e fala sobre limpeza também Muita gente que tem um quarto suma Cristal Limpa o ambiente Então você é uma pessoa Que não tem medo de se reenergizar De se auto limpar De evoluir, de crescer, né? Então você é uma pessoa Que tenta contemplar as coisas E ficar contente com aquilo que tem Mesmo que passe por dificuldades Aqui você passou por muita Acho que você tem uma história De vida difícil, sabe assim? Você passou por alguns perrengues horríveis E tá aí, sabe assim? Olha o quão guerreira essa pessoa é Então me vê que não é Você não tenta fazer muito draminha Eu acho que a maioria das vezes Você é uma pessoa muito mais forte E deixa drama de lado E você acho que talvez Teja uma resiliência gigantesca Pra drama Sabe assim? Aguente muito peso Tipo, ah, isso aí gente Normal Já vi coisa pior, né? Isso é coisa de almas velhas, né? Que você vai Não, beleza Já passei por isso Isso aí nem é nada Outras coisas que outras pessoas Iriam reagir absolutamente De maneira bizarra Tipo, não acredito que você Aguentou isso durante tanto tempo E tarará Que bizarro, né? Você é uma pessoa inovadora Então sempre em busca do novo Sempre alma livre Diferente das outras pessoas Sempre Buscando esse desenvolvimento E esse entender de Não, eu quero ser diferente Eu não quero ser igual a todo mundo É? Não preciso ser igual a todo mundo E tentando escapar de gente Que não é legal com você, né? Tem lá a carta de eu escapar Organização e praticalidade Acho que você é uma pessoa Extremamente prática Então, por exemplo Se você trabalha em algum lugar Tem um serviço Você faz ele extremamente organizado Então, por exemplo Me vê até Photoshop, assim Ou Illustrator Você tem as camadas todas nomeadas Suas pastinhas dentro do computador E tudo nomeadinho Se você não for o dia Alguém vai conseguir pegar Entender Tipo, o seu arquivo Eu acho que você é extremamente organizada Para poder entregar Aquilo que você sabe fazer As pessoas te veem, assim Prática E também com ideias legais E uma pessoa que luta Por aquilo que acredita, né? Você luta pelas suas ideias Você acha que não tem medo de falar Mas o mais importante Eu acho que é esse tempo Esse tempo que você tem de renovar Esse tempo que você tem de se autocurar De falar coisas positivas Para você mesma De... Acho que se autoenaltecer, sabe? Tipo assim Não, beleza Isso aqui é importante para mim Eu vou me dar o tempo Eu vou aprender Eu vou modificar, sabe? Eu acho que você aprende muito rápido também, sabe? E essa regeneração é importante Eu resumiria Eu acho que as pessoas te veem como fênix Você... A vida te dá limões podres E mesmo assim Você faz uma limonada com aquilo, né? Todo mundo vê seu background difícil Você teve alguma dificuldade Na vida Que te deixou Começar Num lugar diferente Um patamar diferente dos outros Que não tem... Que tem talvez mais sorte que você, sabe? Me vê aquela música Agora It ain't no rest for the wicked Money don't go on trees I got bills to pay I got mouths to feed E... Como é que fala? It ain't nothing in this world for free I can't hold back I can't lay down But I know that you wish you could It ain't no rest for the wicked No, 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 no Rise for good Uma coisa assim Então It ain't no rest for the wicked É... Não tem... Nunca tem descanso Pros que são maldiçoados, né? Fala sobre isso, assim Talvez você tenha já nessa vida Limpando muito o karma De vidas passadas Você já veio com uma vida mais difícil E as pessoas veem você tentando Mesmo assim E lutando perante a isso É do... Essa música que eu falei é do Cage, The Elephant E... No rest for the wicked Alguma coisa assim Ok? Espero que vocês tenham gostado, gente Um beijo Até a próxima aí Tchau, tchau